Cheguei aí, gurizada. Tô muito atrasado aí pra gravar o review. Amiguitos, desculpa a sujeira aqui, é que eu tava no túnel do tempo caçando uns dramas super levinhos pra gente assistir agora. Quer ver? A gente começa com a minha passagem por 1862, ó lá. Foi nesse ano que Vitor Hugo publicou o clássico francês Os Miseráveis, que já virou peça da Broadway, série e esse filme aqui. Coitado do Hugh Jackman, tá pagando bem caro porque roubou um pão pra sua família. Depois de solto, ele tenta reconstruir a vida, mas quem disse que o gladiador Russell Crowe ia deixar? O musical mostra o estrago que a desigualdade social é capaz de fazer. Ainda bem que no mundo real esse tipo de coisa não existe não, é só na ficção. Beleza, Wolverine, mas primeiro, uma curiosidade aleatória do Lucão. E isso é uma informação muito legal, Grisada. Quase todas as cenas musicais foram gravadas ao vivo no set mesmo. E o filme faturou três Oscars, incluindo de melhor atriz coadjuvante pra Anne Hathaway. Eu tinha um sonho que minha vida seria... Tão diferente daquela terra que eu vivo, Então eu nunca sei do que parece... Agora vamos direto pra Minnesota na década de 80. Palco do filmaço Terra Fria. Charlize Theron tem dois gurizinhos pra criar e aceita um trampo pesado nas minas de ferro da região. É estranho. O dinheiro não é estranho, eu vou te dizer assim. Mas nada é comparado ao assédio que as mulheres sofrem por lá. Só que a Charlize, né, Grisada? A mina já foi a Ion Flux, a Rainha Má, a Furiosa. Aqui ela entrou com um processo judicial coletivo contra a discriminação de gênero. E isso lá em 84, quando a culpa era sempre da vítima. Ainda bem que em 2023 não tem mais esse tipo de sujeira, né, Grisada? Terra Fria é baseado no caso Lois E. Janssen vs. Everett Mines. A Lois da vida real sofreu assédio por 13 anos antes de apresentar a primeira queixa na justiça. Próxima parada, Nova York, 1992. Local e ano da morte da ativista que ficou conhecida como a Rosa Parks do mundo LGBTQIAP+. O documentário A Morte e Vida de Marsha P. Johnson rola desde o período da revolta de Stonewall em 1969 até o seu falecimento creditado como suicídio. Pra tu que tá te perguntando, a revolta de Stonewall foi a reação a uma batida policial no bar Stonewall Inn. Marsha foi uma das líderes do protesto que teve dias e mais dias de confronto violento, mas que resultou no movimento pelos direitos LGBTQIAP+. Tudo começou no dia 28 de junho e é por isso que esse é o mês do orgulho. E hoje em dia, seja no mês que for, todo mundo respeita todo mundo, esse problema super acabou, né? Eu também fiz uma escala na África Central em 1994, onde se passa Hotel Ruanda. Pros colonizadores belgas, o povo tutsi era superior e tinha inúmeros privilégios. Daí o país ficou independente e o povo utu assumiu o poder. Essa polarização virou uma guerra étnica. Don Tidon é o gerente do hotel que abrigou mais de mil refugiados tutsis contra a milícia utu. Mano, eu recomendo fortemente que tu assista e a nota que eu dou é de 10 lucas no Revio do Lucão, porque o seu Oscar mesmo deixou o filme só na indicação. Outra história que ficou em 99 e jamais deveria ter acontecido é o Massacre de Columbine. No filme Elefante, Gus Van Sant mostra o cotidiano da escola e os fatos que antecederam a tragédia. Caso tu não te lembre, dois alunos munidos de um pequeno arsenal protagonizam um dos primeiros tiroteios em massa em escola que citei notícia. O filme ganhou a palma de ouro no Festival de Cannes. Para encerrar, eu quero te indicar o curta vencedor do Oscar, Dois Estranhos, inspirado no assassinato de George Floyd que aconteceu em 2020. Crime bárbaro cometido por um policial branco para todo mundo ver. E sim, o mundo viu. E aí rolou uma onda de protestos que não tinha como não acontecer. Mas o ano é 2023, né? A gente deixou isso tudo para trás, lembra, gurizada? E agora tudo vai ser diferente. E eu vou falar isso feito um mantra até virar realidade. Agora eu quero ver se tu é capaz de me indicar um filme para limpar o histórico e fazer um 2023 mágico. Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo na Claro TV mais. Hashtag túnel do tempo. Hashtag não esquecer do passado para melhorar o futuro. Hashtag não teve filme brasileiro nesse review porque a nossa história é linda, cheia de unicórnios e arco-íris. Hashtag é no fundo do post que a gente dá impulso para subir. Hashtag tudo passa, até uva passa, menos banana passa porque daí... Pô, aí, mano. Até mais, amiguitos. Tá bom, gurizada, eu admito. Não é que eu tenha viajado pelo túnel do tempo. Foi mais uma pesquisada no Google, as fotinhos, os filtrinhos e tal. Não, me deixa sonhar, pô. Vai que eu conserto lá atrás. Vai que eu conserto lá atrás.